Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador. Qual é o melhor momento do colecionismo? Eu coleciono videogame há mais de 20 anos e eu vou falar pra vocês algumas fases que eu mesmo já passei por experiências próprias, alguns momentos frustrantes da gente querer comprar e não conseguir, alguns momentos de depressão que você olha pra tudo e parece que nada tá bom, alguns momentos de glória que você consegue aquele item maravilhoso, que é aquele item que você sempre quis e claro, a gente também fala sobre várias e várias outras fases do colecionismo lembrando que colecionismo não é pra qualquer um e eu não sou melhor que ninguém colecionismo é um estilo de vida, porque eu vou te falar isso ao longo do vídeo vou mostrando aqui pra vocês a minha coleção Colecionador, quantos anos você coleciona? Há 22 anos eu coleciono acessórios de Mega Drive essa daqui é toda a minha história, toda a minha trajetória cada caixinha, cada item obscuro, parece que não, mas ele tá ali e todos os itens, teve um momento, teve uma história, teve uma emoção, tem uma lembrança e participou da minha vida de alguma forma e como que funciona o colecionismo? no colecionismo existem várias fases eu acho que a primeira fase é a primeira ela é a mais emocionante ela é a melhor do colecionismo por quê? porque é a fase do entusiasta porque é quando você começa a colecionar e você sai pegando por que é a melhor fase? porque quando você começa você não tem nada então tá tudo disponível pra você comprar e aí você vai lá e começa a comprar e compra um, compra outro, compra um e começa a chegar e isso é o nível entusiasta do rolê e esse nível, ele é um dos mais perigosos por quê? porque você acaba gastando dinheiro impulsivamente descontroladamente e você não tem noção do que você tá fazendo mas você só tá comprando mas tipo assim, é muito prazeroso esse nível e existe a modinha também e a modinha, ela surfa nesse nível por quê? porque o próximo nível já é um nível mais pesado e o nível que eu tô já é um nível hardcore como assim colecionador um nível hardcore? eu vou explicar pra você depois que você se inscrever aqui agora no canal deixar seu like porque isso vai me ajudar demais é caramba, é disso que eu tô falando se inscreve no canal pra dar essa força pra gente ó tô com uma espinha nova aqui na boca pai, confia bom o nível avançado o nível pesado eu vou dar um exemplo aqui dos controlezinhos deixa eu ver aqui um controlezinho aqui ó simples esse aqui é um controle simples de 6 botões pô, da hora esse controle aqui da hora, pô aí deixa eu mostrar aqui um outro controle aqui que é diferenciado no rolê ah, esse aqui ó esse aqui já é um rosa edição especial esse aqui já é tenso pra achar e caro pra comprar e aí a gente tem aqui ó um especialized que é um controle mais avançado e aí a gente tem uns controles aqui do mundo da fantasia que não tem direcional tem touch e aí vem aqueles lá da brincadeira aí o nível do rolê já vai ficando caro por quê? porque controlezinhos adaptadorzinhos de 20, 30, 40, 50, 60 conto você não vai achar mais se você achar você já tem porque ele é um dos baratinhos sabe os itens baratos é os primeiros na linha do entusiasmo os itens baratos eles são os primeiros itens que você compra agora quando você passa pro nível mais hardcore são os controles os itens os jogos de 400 reais pra cima e tipo quando você tem uma coleção gigantesca assim cara eu não vou achar mais controle de 30, 40, 50 reais 100 reais eu já tô num nível que os itens que faltam pra mim e olha que eu só tenho 1% de tudo que existe tipo os itens da horas mesmo os top do rolê eles custam de mil dois mil três mil reais pra cima aí você fala caramba colecionador bom esse é um nível pesado bom financeiramente emocionalmente eu não tô preparado pra essa conversa mas é o nível que a gente vai chegando porque o colecionismo não adianta você só ter você você tá num modo entusiasta né por quê? porque existem fases e da fase por exemplo vou dar outro exemplo aqui ó eu tenho os controles esse aqui ó sem caixa esses aqui eles estão no teto eles são controles sem caixas tudo bonitinho certo? controles da horinha tudo legalzinho quando você passa pro próximo nível você quer comprar controle com caixa quando você passa do nível do controle com caixa você quer comprar um controle edição especial quando você passa do nível das edições especiais você quer comprar o que aparece que é raro sabe? e tipo não para esse universo do colecionismo ele só vai te jogando pra dentro de um buraco então tipo ou você entra num estilo de vida do colecionismo né que não é pra qualquer um porque muitas das vezes a pessoa se frustra por quê? porque os itens quebram porque os itens eles param de funcionar e aí as pessoas elas acabam ficaram frustradas porque elas criam um sonho pra elas que momentaneamente é muito prazeroso só que quando ela vai 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 na prática né ela acaba se frustrando e colecionar um estilo de vida né porque ó que legal esse controle do Simpson do Exterminador do Futuro e do Batman tipo o nível é diferente tá ligado? aí o cara fala quanto que é um controle desse do Batman do Mega Drive fala mano onde é que você vai achar um controle do Batman assim ó pra Mega Drive um do Simpson e um do Exterminador confia pai faz o U então tipo não é mais aquele adaptadorzinho de 20 30 conto tá ligado? inclusive a gente tem 5 né e fora os outros adaptador de origem duvidosa tá ligado? é os bagulho que já é caro né é uns negócios assim que é caro não é mais o item barato não é mais aquele negócio de você ah mano tipo ah e entra no nível doença tá qual que é o nível doença? respeita a minha doença né inclusive peço pra você se inscrever no canal mais uma vez se você esqueceu de se inscrever no canal vou mostrar pra vocês o nível doença o nível doença é que tipo você não quer só ter um você quer ter um de cada cor né e aí tipo essa caixa ela parece muito com essa caixa só que ela tem alguns detalhes das letras diferenciadas então tipo é um rolê diferenciado sabe você colecionar é muito prazeroso os níveis do colecionismo eles eles entram também numa questão financeira né não só emocional mas financeira porque o emocional ele fica abalado a todo momento porque todo dia você vai acordar e vai ter um item novo na sua coleção vai ter um item que você não conhece e vai tá na oportunidade e o e ter o nível do modo do desespero o item do modo do desespero é quando você tá quebrado final de mês você gasta a sua reserva comprando aquele item raro pô você gastou você tá no limite do seu limite daqui a pouco aparece no outro dia aparece um item mais raro pra você comprar e tá num preço super acessível e você não pode perder essa oportunidade lembrando que não existe só um item mas se você perder aquela oportunidade meu irmão lá na frente você vai pagar o triplo o quátroplo o mano você é um louco então é muito complicado você você colecionar né e ficar e ter o psicológico abalado com o que você tem com o que você tá colecionando né por exemplo esse Star Drive 2 mano mas nunca vou ver um outro desse na vida nunca vi um desse vendendo né esse aqui foi um presente que eu ganhei do tiozão da casa do videogame agora uma das dicas que eu dou pra você que tá entrando no colecionismo cara é não colecione por quê porque colecionar cara é um estilo de vida e tipo aqui eu tô há muitos anos né tipo pra mim foi prazeroso viver esses consoles né a experiência de cada um deles é poder jogar conhecer cada momento foi uma conquista né então pra mim é por eu gostar desse estilo de vida de colecionismo é muito legal mano então eu falo pra vocês quem tá começando a colecionar não coleciona não é joga mais aproveita né não que eu não aproveito é que eu já aproveito estando assim como eu sou influenciador eu também deixo a minha coleção aqui bonitinha tudo organizadinha então pra mim já é uma vantagem querendo ou não parece que eu uso minha coleção todos os dias e tipo pra mim já não é tão frustrante comparado a uma outra pessoa que vai deixar a coleção dela no guarda roupa e um amigo ou outro quando for na casa dela vai visitar e vai ver né são realidades diferentes mas é legal a gente colecionar só que tem que colecionar com sabedoria tem que colecionar sem sem se atrapalhar financeiramente sem deixar de fazer responsabilidades porque as vezes o pessoal a pessoa deixa de comer uma coisa de comer uma comida de comprar uma roupa de fazer alguma de sair né pra comprar videogame e as vezes a pessoa ela acaba esquecendo que existe o resto do mundo né então fica essa dica pra você que tá colecionando pra você que já colecionou você já passou por algum momento de você querer vender tudo ou você já vendeu a sua coleção já passou por algum momento frustrante que você quis comprar um item só que você não tinha dinheiro naquele momento ou então a oportunidade não foi viável pra você qual que foi a sua experiência põe pra mim aqui no comentário se você chegou até o final desse vídeo põe a palavra hashtag coleção no comentário que eu vou dar um coraçãozinho e é nóis galera brigadão tamo junto aí eu não sou nenhum tipo de psicólogo mas de vez em quando é bom cuidar um pouco da saúde mental dos meus inscritos se você é um emocionado de verdade considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix claro é só se você quiser se inscreva no canal os últimos vídeos cards na tela muito obrigado Deus abençoe e aí